O presidente do deposto, Manuel Zelaya, reuniu a imprensa nesta segunda-feira para rejeitar os resultados parciais das eleições presidenciais de Honduras. De acordo com o Tribunal Supremo Eleitoral, foram apurados até agora 58% dos votos e o governista Juan Orlando Hernández lidera com 34,19%. A candidata de esquerda, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, estaria 5 pontos percentuais atrás. Em nome de todos, proclamo que não aceitaremos os resultados do Tribunal Eleitoral. Não estamos dispostos a aceitar. Xiomara Castro, líder desse processo pacífico e revolucionário, acompanhado por todos vocês, conseguiu a vitória. Ela teve os melhores resultados nas pesquisas de boca de urna, a manipulação dos dados do tribunal. Os hondureños foram às urnas no domingo, em um dia de votação calmo, para eleger um presidente para os próximos quatro anos, além de 128 deputados e 298 prefeitos. O presidente do Tribunal Eleitoral, David Matamoros, disse em rede nacional de rádio e televisão que Xiomara Castro tem 28,83% dos votos, mas evitou declarar formalmente um vencedor das eleições. Apesar da desvantagem anunciada, centenas de militantes da candidata foram às ruas nesta segunda-feira para reivindicar a vitória dela nas urnas. Apesar da desvantagem!